www.fora.fr.com.br totalmente perdido aqui, com o Lucto me tirando a paciência, e vamos jogar. Você não tem paciência aqui. Não, eu só tô falando que você tirou minha paciência, não tô falando que eu não quero jogar, é diferente. Tá, atualizou o que vai te ver, vamos jogar. Tá, tô... Horas da escuridão! Já vou te chamar pra grupo. Ué, você não tá online? Eu achei que você estivesse online. Eu tô baixando o meu, acho. Ah, caralho. Bom, então vou jogar aqui. Novojuego. Modo sobrevivente. Normal, sobrevivente. Fuja com menos saúde, inventário menor. Convoque ataque ao aéreo, sem precisar de servir ao aéreo. Modo filme de ação. Eu não sei a diferença entre um e outro, eu vou pegar o normal mesmo. Eu pensei que fosse ser diferente de dificuldade. Mas não é. Tá tomado o filme de ação. Bom, depois eu testo. Eu tenho que falar pra vocês que a caipirinha que eu fiz domingo, que tava até hoje na geladeira, está ótima. Muito bom, cara. Muito bom, cara. O açúcar já virou álcool, né? Muito bom. Acabou de descobrir o segredo das casas de... das melhores caipirinhas dos botecos. Caipirinha de dois dias. Olha só. História em quadrinhos. Comprou a DLC pra ler História em quadrinhos? Não, abertura, Miss História em quadrinhos. Parece, né, pelo menos. A porra do Chaves. Ficou engraçado. A culpa vai ser toda do Chaves. Quer apostar quanto? Todo mundo sabe que a culpa é do professor Girafales, que tava olhando. Uma senhora bonita, bem bonita, muito bonita. É? Não sei. Eu não tô sabendo dessa, não. O episódio do julgamento do Chaves. Ah, sim. Sim, mas é que a culpa é sempre do Chaves, cara. Não é só do julgamento. É uma 0.50 lá embaixo. Sabia que era a minha buscada. Abortar, abortar. Sabia que era a minha buscada e fui assim mesmo. Não é? Caiu o helicóptero. O Rod falou que a Symmetra Nova tá no PTR, viu? Se tiver o PTR aí, da atualiza que já dá pra brincar com a Symmetra Nova. Eu quero isso. Pelo menos eu acho que você quer, né? Não, quero não. Não? Tá. O look tu quer. Com certeza. Ah, ganhei essas caixas desgracentas. O vietnamita tá duplado em inglês. E o resto em português. Dá uma língua estrangeira o cara, né? Não devem ter feito a tradução do cara. Ah, tem uma moça aqui. Ah, não. Ah, não. Tá falando vietnamita agora. Mas eu tava falando em inglês agora com o NPC que acabou de morrer. É, você sabe que ele é vietnamita e não sabe falar inglês. Não, mas é que eles não traduziram aqui. Não apareceu legenda. E o americano tá falando português. Então, assim, o vietnamita devia estar falando português, vamos dizer assim. É porta aí. Opa. Eita. Napalm na minha cara. Tira, amigo. Tá jogando com o Lutz? Ainda não. Ainda não. Hors of Darkness. Ih, coloquei errado o nome. É Hors of Darkness. Deixa eu arrumar um nome aqui... Overs of Darkness... Done? Done... Vamos lá... Meio zonzo... Vamos lá... Eita... Eita porra... Fugir do helicóptero... Novo helicóptero disponível na loja de helicópteros... Novas roupas disponíveis no menu de personalização de personagem Luke... Olha só que totalmente demais... Compre um helicóptero na loja de helicópteros... Mas foi justamente esse o anúncio... Compre uma roupa numa loja de roupas... Ah, vamos matar o Zilberto... Vamos lá... Baixo... Uma boa notícia é que o Luke prefere matar o Zenyatta... Do que me matar, né? Então, beleza... Nossa, você falou um negócio... Isso aqui me chocou comigo aí... Hahahaha... Que filho da puta... Você prefere me matar isso... Isso aqui eu tô grado, ó... Não é que eu ia... Esse argumento aí realmente foi bom... Tá... Acho que eu já sei... Adrenalina? A vantagem de adrenalina permite que você ande agachado mais rápido... Vantagem fantasma... Reduz... Vantagem sexto... Opa! Novas vantagens pelo visto... Eita... Minha filha tá fazendo um escândalo bom ali... Que bom... Uhul... Medalha... Bem-vindo ao Vietnã... Que bom... É pra te chamar mesmo? Pode chamar... Eu, hein... Fugiu... É um covardão... Nossa... Não dá pra ver o mapa todo... Não dá pra ver o mapa todo... É... Hum... Bom... Vou ter que sair... Vou ter que começar de novo provavelmente... É... Vou ter que sair... Por quê? Pra... Pra jogar o co-op... Tem que começar um jogo novo... Grupo... É um isqueiro... É um isqueiro agora... Não... Mas a cruzinha dos... Edenettes... Quero mandar um abraço aqui... Pro nosso... É... Telespectador aqui... O Tim Brícios... Que não perde um programa... Sensacional... Tim Brícios... Muito obrigado... Que isso? Você está no Vietnã... Hum... Por que que... Tá aqui estranho aqui... Porque a gente... Acabou de levar um monte de napalm na cabeça... E na verdade não é um Vietnã... É um jogo... Uhul... Hahahaha... É... Eles destruíram com napalm... Um monte de coisa ali... A gente... Tem uns caras ali na frente... Que a gente tem que... Dar paulada... E pegar a arma... Vai ter cadrinhas... Vai ter cadrinhas... A arma do jogo... Pegar o... Pedaço de pau... Uhul... Ah... Uhul... Uhul... Pega a porcaria da arma Se você consegue jogar um corpo A parte dele ser Ser ver como arma Eu acho que o soco seu é mais pior do que a 9mm Sei lá Em silêncio Onde você está? Onde você está? Eu te perdi Ah tá, agora eu vi você É, eu vi a sombrinha de alguém Assentamento abandonado Se tiver gente aqui eu vou ficar meio decepcionado Com esse nome Parece que eu vi alguém em pé aqui Eu não vi ninguém em pé aqui Preciso ver a carta aqui Trang, esta é uma pistola que eu te prometi Encontrei no corpo de um soldado Ninguém nunca vem aqui Boa sorte, mano Eu não sei se esse Zanguei é, gente Ou valeu a delícia É Não dá pra subir Oxe Tem entrada por baixo Não tem entrada por aqui Dá pra quebrar? Não É Tô socando aqui a madeira É, não quero Ah, que merda Música Música? Música É, normalmente tem música nos jogos Meio íngreme pra gente subir, não é não? Não Ah não, é É, muito ruim Não, não subi Eu caí É, é, eu não consegui Opa, opa, opa Tem gente ali na frente Pessoas pra gente matar Vamos em stealth Vamos correr lá em stealth Se pega o da direita Que pega o da esquerda Pronto É que você tem o frio É, eu dei uma estelfada na cabeça desse aqui também Arma? 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 Não Ô, um amigo nosso aqui Dá pra saquear É, dá pra saquear Que bom É, ordem fragmentária Tá O que é? Oi? Oi? Você não lê de leito É, não Não sei ler Eita, peguei fogo Não conseguiu ler esses gatos Não? Não O cara tá morrendo Escreveu uma carta É Ah cara, se você tá morrendo A primeira coisa que aparece É, nossa Esquadrilha de caça Como que é? Esquadrilha de caça Escreveu muito sentido isso É, é É rádio Eu acho que ataque aéreo Suporte aéreo Não, bem balando Ah, mas só se pedir um helicóptero Pra socorrer a gente Ah, pois é Porra, os atalhos não estão funcionando nenhum Estão os caras levando Um deles Pra eu não sabia? Um outro atalho Os três ali Ainda que a gente tá matando civis Toma? Vamos A gente tá invadindo o marido De uma puta Esses caras não tem muito cara de civil não Com essas armas assim, sabe? Eu acho que a gente pode chamar ataque aéreo Eu só não sei como Opa Eu só não sei como Aparece pra você aí 3 e 5 Aviãozinho? Não Ah, que bom Ataque aéreo pra bombardear tudo Deixa eu apertar o que? Ah E? Não tem? O que eles estão falando aqui? Ah Eu não sei o que fazer Tome o controle do acampamento Ah Oh Luke tá um stealth profissional Eu realmente queria chamar ataque aéreo Eu realmente queria chamar ataque aéreo Opa O cara te viu? Agora me viu Agora me viu Até o fim Não É, me viu também Não tem uma granada não? Não, não tenho Não agora É, a faquinha não tá legal Uh Foca na cabeça Que beleza Ó Opa 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 Não tem um controle Mera não acredito Né Dan 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 Eu só com a bandeira Está zoom Os corpos somem também? Não dá para pegar o LUT? O LUT tem aqui. O novo emblema de ataque aérea. Acho que eu coloquei o Diablo. Não estou conseguindo saquear. Olha só que sensacional. Eu nem tenho uma escopeta. Tem um pedaço de bambu aqui. Eu também tenho. O que? Sujar o bambu de bosta. Sujar o bambu de bosta. É a tática de retirar. Eu acho que não. Nossa cara, a tática para não criar interior de casa é só fazer as casas mais altas. E impedir que a gente entre. Passar entre eles? Está funcionando? Tem alguma coisa aqui. Uma carta, comandante do setor. Opa! Um arco. Vou trocar. Magnum. Nossa! Boa! Mas você não? Eu não. Ah, então deixa eu jogar aqui para você que eu estou com arma a mais eu acho. Não. 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 Agora eu tenho tempo de carregar o meu colho. Abri o mapa. A gente tem que ir para onde? É abrir o mapa. Abri o mapa e... Cadê? Caralho Nem a gente Tô achando aqui no mapa Diário Inventário Online Caralho Agora apareceu aqui Ah, tem mais um assentamento Aqui pra gente seguir Ah não, ali é um assentamento abandonado A gente passou A gente tem que ir Pra lá Pra lá? Não, pra cá Essas coisas vão do lado de Opa Tem um bicho ali Um porquinho Uh, errei Acertei Matou o porco? O que é isso? Bacon Flashes Isso Tem um lugar aqui Tem lugar? Não 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 preciso disso Facas Pega facas Pegou as facas? Agora facas também Tem uma cachoeira Oh Que cachoeira Tem várias cabras ali Tem vários coelhos Porco Tem uma caverna escondida Não é? Sempre tem É, eu não consigo mandar Cachoeira É É uma cachoeira De mentira Não tem a Eu tô achando Meio bugado Graficamente Assim Se comparado Ao jogo principal Não tô achando Tão legal Não Vocês deram as facas Não Tô querendo Economizar A flecha Opa Eita porra Nossa Olha o ataque aéreo Que a gente Aquele ataque aéreo Que a gente tinha Não tá mais disponível Que a gente não Olha A gente não tem mais Paraquedas Eu só avisando A gente não tá Sem paraquedas Aqui A gente não tem paraquedas Você se jogou? É Você se jogou Eita Nossa Que correnteza Braba Olha o cara Veio Tinha gente A gente mostra É Isso daí é um Eu não vi Eu não vi O olhinho azul Eu aposto Não sei O que é Tinha que destruir Tinha que destruir Eu quebrei E aí eu peguei morto aqui e a gente pode ligar essas coisas eu preferi socar não sei que funciona eu achei que fosse o meu copo eu também o opa tá ali na frente cuidado Onde alguém alguém aqui a esquerda a minha esquerda é a sua frente agora a sua frente a minha esquerda a minha não caralho a marca aí que eu não vi E aí e aí e aí e aí o saco saco o opa tem um tem uma arma nova aí você quer pegar eu jogo arco Oi e agora é eu jogo arco aqui desse pega e eu tô falando você quer pegar aqui ou não você quer essa arma que tá aqui o que que eu pego o que é o arco você escolhe oi E aí então não faça isso mesmo E aí o que a gente tá numa guerra é porque a Ubisoft que isso é muito melhor e olha só o que tu vai distribuir flores agora no Vietnã eu acho que ele tá mais para um John Lennon e eu tô vendo E aí eu não olha bananeiras só agora reparei que eram bananeiras e aí o cara falou Tchum 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 Cadê o Tchum 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 opa marca o cara É tá longe para mim Opa tem alguém tem alguém que eu não vi Oi Cadê Acho que tem uma construção aqui na frente É, tem uma construção aqui na frente Tá andando aí na tua frente Aí, ó, marquei Opa, mais um O cara tacou alguma coisa Filha da puta Pior que o cara tá atrás do morrinho Peraí, eu já acerto ele Morreu Eu ganhei um triângulo Não acredito que eu fiz Deixa eu saquear os caras aí Ah, não, vou saquear Freixas Eu matei Não, a gente é drogado É diferente Não, que história é essa Não, que história é essa que é Vietnã O Lucas, tu que conhece a florzinha aí Ele que falou que ia pegar as florzinhas de ópio Não vem não Ah, flor de ópio O que que tem em papel? Ali Marca que eu não tô vendo Ah, tá Tem dois Tem um bicho ali Opa Tem um porco aqui gritando comigo Eita, me atacou Nossa O porco tá me matando Javalei é perigoso pra caramba Tá, então Mas o Bacon me matou Tentou me matar É perigoso Esses bichos Puxa uma mordida E ele arranca seu Olha, o Luke Os caras estão aqui atrás Nossa Nossa É uma pantera É uma pantera Caralho Tu matou uma pantera Na bambuzana Vamos matar os caras Cadê os caras? Olha lá Tão lá na frente Tem um marcado andando Tô ouvindo o cheiro Sei lá Isso aí eu já valia Ah, eu já valia É verdade Não vale mais Mas já valeu Ah, Diana, para de pegar aqui, pô. Opa. Se eu pego da direita, que eu pego da esquerda. E eu também. Acertei a árvore. E errei de novo. Ih, fodeu. Ah, agora acertei. Eu desbloqueei alguma habilidade aqui, que eu não sei qual que é. Cadê o outro? Mataram. Bom, será que a gente consegue ver o objetivo aqui agora? Tem alguma coisa aqui. Ah, a bagaça antiaérea. Agora achei a bagaça antiaérea. Marquei no mapa onde a gente tem que ir. Opa, peraí. O que é a pele? Olha lá, hein. Que bicho? O javali? Não. Não tem. Tem mais? Tem um pedaço de bambu aqui. Você vai vir pra cima? Vem pra cima de mim. Ah, já era você. Posso mais pegar a pele. Eu não vi ninguém cagando. Eu não vi ninguém cagando. Eu não vi ninguém cagando. Tá bom, gente. Nossa. Não ferrou. É, quer ser thumada. Ah, claro que não vai. Ah, salve! Tenta andar. Eu pensei que era você aqui na minha esquerda Eu dei a volta Puta merda, tem muita gente Nossa senhora Você tá bem aí? Nossa senhora Tem muita gente, Luke Estão cercados, socorro Está um local para a gente investigar ali Não é isso não Não é não Eles perderam a gente, olha que esse putinho Eles querem ser agachados lá, caguei no mato Pronto É quando não é stealth eu sou melhor Tem alguém vindo aí Ah, você foi Você foi Deixa eu matar o cara que tá vindo aqui Correndo Calma Calma Agora vamos embora Viu? Vai Nossa, eu matei o cara com um tiro na canela De flash Não, não tô falando que não dói Tô falando que matei o cara com isso Mata a vaca Mata a vaca Faça hambúrguer Cuidado Tô falando caindo Tô falando caindo Ah, aí é melhor Mais factível Mas... Aqui não Oi? Tô falando caindo Nossa, quanto bicho aqui A vaca dá alguma coisa ou só dá isca? Só dá isca, né? Muita vaca aqui Tinha ela Aquele ali que tá marcado Onde há fogo Há viatidemitas Opa Eu não vi Opa, isqueira eu quero Sério é mesmo? Colocar na isqueira Alguém tá quase me vendo Os caras tão com... Uh, aqui embaixo, Luke Quatro, três tanques Matei Matei dois Opa, faltou o terceiro É uma moça Uh, errei Oh, valeu Ah, você matou Ou fui eu Não, não Não, não Não, você não vai Isso aqui é? É, o Luke Me mostra onde tá o isqueiro Que eu não peguei Ou será que já contou pra mim? Isso aí Eu só vi um ícone do isqueiro Ah, achei que era só pegar o saquear o soldado Será que o nome dele era Ryan? Ah, tá O que é isso? O que? Pegue o bambu Pegue o bambu Ah, não Não, não E o bambu Ah, você quer mesmo saber do bambu Ah, eu ia responder Eu falei que eu Peguei o bambu Cada um faz o que quiser com o bambu, beleza? Achei que se apresentando ele vai Ah, tem um objetivo ali Eu até não peguei algum Alguma coisa pitou e eu não sei o que que é Opa, tem uma arma antiaérea Ah, a gente Arma pesada Porra, pega essa caceta dessa Para, soldado Porra, que merda Opa, carai Eu vou matar esse que tá na nossa cara aqui, tá Uh, errei Puta que pariu Acabou as flechas e eu dei tiro Não, não alertou ninguém Essa é a notícia porra Ai, ai, ai Nossa, que coisa isso cara Vadiá, tocou uma granada em mim Nossa Ah cara, vou ter que dar tiros Olha só porque os caras estão juntas O que é que eu quero que eu matarei? Merda, merda, merda! Eu cheguei no objetivo Olha a carta É uma carta de amor que o Luke deixou para você O que tem que fazer aqui? Tem que destruir Como é que a gente destruiu? Ah um, meu Deus do céu Em cima Deixa eu pegar as munições Ah, tem um Relatório após ação Bababababa Vamos usar essa arma montada aqui Para a gente não gastar munição Não, se afaste É, acho que isso aqui não vai destruir a arma Tem explosiva Ah é, tem explosiva Você usa ou eu uso? Deixa eu usar Ah você usou Ah tá Foi? Foi, contou Eles economizaram aqui Opa, desbloqueei ataque aéreo, novo emblema Como que aciona essas merda cara? Vou ter que ver os comandos aqui, pera ai Nas opções O ataque aéreo Cadê controle? Visibilidade Botões Mover-se Comandos Pô, mas por que que tá no controle? Teclado e mouse Sensibilidade Geral Andar, pular, maçarico Comanda Comandar segundo aliado Não achei Não sei como comandar ataque aéreo Vou apertar o N aqui Olha, tem um Um cap aqui Ele tem uma torrezinha, vamos naquele cap primeiro Ficarem felizes ai, ó O Coringa de Jared Letos vai ganhar seu próprio filho Ah, você tá brincando Onde que é essa notícia? O Gênio Ixi É É É É Não cansa de apanhar, né É Deixa eu falar uma coisa pra vocês ai Se vocês já estavam animados com Destiny 2 Agora tenho mais um motivo sensacional pra vocês jogarem É A Band Puta que pariu aqui A A A A Band tá Não A Band aqui faz jogos Ela Eles estão Eles Aboliram o Season Pass Agora Tem o Annual Pass Que é por ano Que é o preço de um jogo novo O pacote mais barato Custa 130 reais Pra você continuar jogando o Destiny 2 E o mais caro É 270 reais, meu amigo Pra você ter todo o conteúdo, né Durante um ano Durante um ano Exatamente Opa, tá vindo alguém ai Opa É igual os outros Só que a diferença é que passou de 80 para 100 E O Caralho É a mesma coisa, só que mais caro Nossa Eu matei o cara com um tiro na mão agora Sem zoeira Ok, você tá sangrando Eu tô Eu tô Opa Gente atrás O caralho O que tá atrás que eu não vi Opa Olha O cara tá com facão Nossa, 50 mil nego Ah Esse maluco Só é isso que eu falo Tem alguma parada esquisita aqui Não Não O outro eu matei Ele veio O cara jogou toda a outra partida Como Como Cimeta Caiu de Cimeta de novo Timbriços jogando heróis misteriosos Puta Que pariu Em que mundo nós vivemos Ah No mundo Você tem que ganhar caixinha Porque a gente pode ver Atenar de sapado Bota essa porra nessas caixas escrota O que é isso? Ai 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 Olha o vaca Tá sumindo aqui Ah não Tem gente com Escolar o vaca Vaca me proteja Olha o cara ali Tá descendo Eu tô vendo Tá vindo na minha direção Vou dar uma de ranzo aqui Não Não dei uma de ranzo Atirei errado com o arco Do mesmo jeito Pelo menos Não Stealth Stealth Vamos matar Vamos naquele cap ali primeiro Que Tô curioso Opa Uma pantera Que Vamos Caralho Caralho O bambu é a melhor arma do jogo Você vai ver Ali Gente ali Olha o tipo O bambu O cara já tá me dando hein Não Não Eu voltei no tempo Juro que eu voltei no tempo Chegou 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 uma hora que vai ficar interagindo mais com o jogo E esses milésimo E esses milésimos de segundo E esses milésimos de segundo aí De lag Eles falam diferente Que bom Que bom Pessoal na Pessoal na Overwatch League reclama Na Contenders Eles reclamam muito disso Eu errei Eu queria não rir disso Puta que pariu Nossa senhora Nossa senhora É isso Marquei É tá marcado Um e dois ali Ah é Tem tipo um chefão ali Vou tacar granada lá Tá Eu sei por isso mesmo Vou tacar Ah que merda é essa Aí cai fora Errei Ah é a granada de fumaça Que merda É a granada de fumaça Ah melhor ainda Eita O cara tá fugindo pro subterrâneo Cai Tô avisado Eu vi Vou tentar te salvar aí Não tá não Pessoal City Levanta te anda Ele tá fugindo Eu vi Ele desceu a escada Ai caceta Você caiu? Caralho Nossa senhora Tem muita gente aqui embaixo Cadê o cara? Caralho Nossa Túnel é infinito aqui embaixo Ih cachorro Ih Sai cachorro Sai Nossa Muito cachorro Nossa senhora Cachorros Cadê? Nossa senhora É muita gente cara Nossa Os caras pisaram fila aqui Olha Ele sai voando Olha 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 O meu criador não poderosa Eu comecei a dar uma rajada de tiro aqui Porque ela sai voando Matei? Matei Matei Tem alguém atrás de mim ainda Coronel Lock Coronel Lock Coronel Lock Coronel Lock Tô perdido É normal Cadê você? Cadê você? Cadê você? Acho que tem alguém aqui Tá Uma carta Tira O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem cachorro O que é? Tem cachorro aí também Peraí que tem alguém aqui Alguma coisa invisível Tá me atacando aqui Como assim? Alguma coisa invisível Eu não tô vendo Que tá me atacando Ai me acharam Ai Tô me mordendo aqui Calma Onde você tá? Eita porra Tô me atacando Cusão Ih, acabou meu kit médico Beleza Cheio de nome de bicho invisível Nossa, tem muita gente aqui É que tá aqui ainda Errei Acertei Eu acendi essa muleta ainda Eu vou pegar ela É de novo Tem um bicho invisível aqui Rockies Eu não sei onde você tá Eu tentei chegar aí Mas acho que você tá no subterrâneo Eu tô no subterrâneo Ah, tá Obrigado por ter avisado Pegar o que? Peguei planta Tá Eu vou tacar bomba Eu não tenho bomba Eu não tenho bomba Explosivo remoto Caralho Nossa senhora 50 flechas Eu não tenho bomba Eu não tenho bomba Eu não tenho bomba Eu não tenho bomba Não consigo tacar bomba Eu acho Eita cachorro Tá mais cachorro Caralho Caralho mano Já vou morrer Eu não tenho bomba Não tenho bomba É uma bomba Eu não tenho bomba Tinha um cachorro aqui Que eu matei Acho que o cachorro não tava renderizando pra você Eu vi a carta aqui Ah, não Como é que você vai saber se ele tinha a mão ou não Se você não ver a carta Nossa, Luke, tem uma arma com silenciador aqui Você quer? Não É no lugar da metralhadora Deixa eu ver Opa Arma com silenciador Tiros em stealth Nossa, tem um monte de coisa aqui Tem um monte de coisa Ah, eu passei por aqui e não peguei nada Olha, realmente não peguei nada Que bosta Eu precisava de um Vamos ver o próximo objetivo Tem um negocinho Eitor Vem cá Então, você não está vendo os ícones do lado aí? Quatro ícones Então, eles vão aumentando conforme a gente vai batalhando, sabe? Ficar em stealth e coisa e tal Só com stealth que eles vão aumentando É, então Não, tem algumas coisas aí que vão aumentando Mas Pra ser sincero Eu não entendi muito bem Mas e as habilidades? Não, habilidade acho que não tem Igual no jogo normal não tem Pelo visto Luke, pra mim você está parecendo que está correndo em câmera lenta Você está rápido, mas parece que você está correndo em câmera lenta Não, não, agora normalizou Ixi Gente aqui, Luke Gente aqui Ih, errei Ih, errei de novo Tô mirando Acertei a árvore Essa é a parte difícil Cusão Caralho Aí pega a pistola com um tiro e acerta o filho da puta É por isso que eu não jogo de ranzo, cara, eu sou terrível Com arc flash Não pode jogar far cry? Tô, mas eu não gosto de ranzo Com arc flash, uai Você está muito esquisito Como assim, está muito esquisito Não subiu lá, Luke? Não, né? Eu achei o corpo dele Olha, tem coisas aqui em cima Uh, tem um riff de precisão aqui Riff de precisão Pegar no lugar da metralhadora Ah Acho que vai pegar no lugar do arco, viu Deixa eu ver se eu consigo mudar o logout Deixa eu ver se eu consigo mudar o logout É, eu não consigo Ó Uhul É, uh, uh Opa Será que a gente tem que olhar pra Pro esquer... cadê? Ah, você vai tirar os caras aí? Tô tentando achar o isqueiro aqui Apareceu um... Apareceu um... Não vai pra gente Não vai pra gente Tem que pegar o mais first of all? Sim Não todas, mas normalmente pega Ué Um acampamento prisão Ô, e eu daqui tentando pegar o isqueiro Caralho Pegou o isqueiro? Não Ixi, tem mais gente aqui, Luke Me viram Ah, o arco é só no self Não É, com o rifle eu mato pessoas Que tal? Piloto americano Você não vai me esperar mesmo, né? Como? Como? Você Esperando Cadê você? Eu não tô atrás de você Não tá não Eu tô atrás de você Então Deve tá por aqui, assim Tipo O final do paraquedas dele Tá aqui Assim, tipo Olha aqui Não Não, não É de cima Onde, hein? Vai lá E você Tá no lado Apareceu Trocentas pessoas no radar aqui Caralho Puta, Luke Tão descendo ali O morro Pra Pra atacar a gente Não Os caras Tavam atirando em mim Da puta Seu escorninho podia dar munição, pelo menos Mas nem isso O loot Tá Esquisito Aqui Ah, viu? Era só atirar na árvore Que você pegava Esse aqui Você pega o isqueiro, Luke Não, é que eu achei o cara Tá aqui Tá aqui E eu atirei na árvore E ganhei o isqueiro Ai, ai Vambora Só dois caras nesse terrenão todo Alguma coisa errada Alguma coisa errada Vamos tranquear os caras Olha aí O que é? O que é isso? O que é isso? Ué? Você não pegou lá em cima? Não Não Ah, eu deixei pra você Ah, então eu não peguei Opa Tô vendo mais gente Pera aí Pera aí Aqui dentro dessa casa Deve ter alguém Mas não tô conseguindo ver ninguém Deixa eu ir mais pro lado aqui Pera aí Pera aí Pera aí Eu não tô vendo ninguém Tá? Você tá vendo Opa Opa Helicóptero deles Nossa, te viram? Pronto Opa Pronto Pronto Tem mais dois aqui Não tá marcado Não tá portando Ela pulou um cercado Eu não tô vendo aqui Píton E aí Píton Opa Ouço gatinhos Eu acho que eu vi um gatinho Eu ouvi pelo menos Como libertou o cara Tô libertando Só tô querendo garantir Que eu vou estar vivo Pra fazer isso É, mas Ó, tem alguém aqui Opa Tem gente aqui Nossa E o cara vai direto Pra metralhadora Cusão Nossa Os vietnamitas não resistem ao bambu Do lucro do lucto Cadê? Eu não lutei nada Por aqui Deixa eu só voltar Pra ver se tem alguma coisa Ó, tem facas Flechas Aquilo aqui Colete Colete? Opa Opa Tem uma K aqui Pirata Pirata Ninja 007 GT Muito obrigado Pelo follow Meu amigo Nossa, cara Tem shotguns aqui também Onde eu tô Sniper Eu peguei uma AK-47 ali Bom É uma AK Se é a 47 Eu não tenho certeza Parece que o rifle de precisão Do cara aqui É melhor do que o meu Ou Bem melhor Ou Vê se tem um Lute aqui No Cara do Sniper aqui na torre Que você É o primeiro cara Que você matou O rifle dele É bem melhor Que o nosso Não Esse daí Parece ser Bem melhor Nossa Molotov Cartinha Testamento Do soldado O que esses Cusões Fazem com prisioneiros Já Ouço Vozes Acho Que o Timber Só tá vendo Algum vídeo E tá vazando O som Aqui É Tá estranho Tá estranho Próximo objetivo Vamos ver Aqui Aqui a gente foi Aqui a gente foi Tem alguma coisa aqui Que eu não sei Bunker da fazenda A gente foi também Bem Bem aqui na frente Tem Ah Outro prisioneiro Então vamos Bem aqui na frente Ducto no ar O pedaço de pau Minha filha é muito Dissimulada Ela aprendeu a fingir Espirro Torce E agora Virou mod Isso aqui Carreira Eu acho que o Timber Está ouvindo Está vendo Algum vídeo Mas o som E o áudio Está vazando Só que picotado Ainda por cima Que é mais bizarro Ainda Eita Opa Tem alguém Olhando Opa Tudo marcado Vamos usar Tiro de precisão Você vai pegar Quem primeiro Aqui que eu acertei Ah tá O NPC aqui Virou companhia Está ajudando Eita Alguém está te enganando Aí Eu vou Acabar com esse Com esse Com esse rádio Dessa mulher A porra do NPC Está fazendo mais barulho Do que eu Eu acho que agora eu consegui Configurar o nível O que é? O que é? O que é? Configurar o nível Lá do som Para não vazar Mais barulho Não Eu acho que agora eu consegui É porque ele na verdade Ele vaza Com a própria vibração Do negócio Não 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 Cara Fica tranquilo Aqui assim É muito estranho Esse negócio de vazar Esse áudio aí De você Muito estranho não Mas eu vi Isso é do Ele vaza pela vibração Do negócio Ele vaza internamente Não 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 Eu sei É por isso mesmo Que eu acho bizarro Como que você matou Aquele cara Na puta Que pariu Tiro de Nossa Para mim ele está Opa Tem mais gente aí Aí o negócio Que eu tinha botado Ele numa altura Que antes o pessoal Dizia que estava Muito baixo Minha voz Aí eu aumentei Oh cara Eu vou ser sensável Para você O problema Do teu áudio É o O problema Do áudio Do timbricios Mesmo Esse ataque aéreo É Eu sei lá Cara Eu já Eu não sei Eu não sei o que dizer Quanto ao Ataque aéreo É O problema Timbricios Na minha opinião Do seu áudio É o negócio Do ventilador Cara Mas também De resto É Então Daí eu Eu vou usar o morteiro Nossa O morteiro aqui É pior do que No jogo normal Vou matar O morteiro Nossa Mas vai ser Três De uma vez Só Um Os cornos Andaram Opa Apareceu mais um Esse mais um Me viu Nossa Tem um monte de gente Vindo aqui Pra cima de mim Nossa Esse corno aqui Tá vindo pra cima de mim Opa Tem outro morteiro Ai Caralho Fudeu Foda-se o stealth Tive que pular No meio da galera Tem mais morteiro Os caras Tão me tocando Morteiro Loco Tu me ajuda Caralho Caralho Nossa Caralho Vai NPC Atira no cara Que tiro foi esse Cadê o outro morteiro Então atira neles Porque ele tá mirando em mim Puta que pariu Tem que dar a volta neles Pra tirar em tudo Ai Matou Tem mais gente Vindo por aqui Eita Esse jeito Não vai acertar esse cara nunca Você tá vendo as pessoas Ah Tem gente Aqui Porra Tem mais morteiro Aqui Você que tá atacando em mim Né Luquito Pé da puta Olha É você que tá atacando Morteiro em mim Que viado Vai se fuder Puta que pariu Você matou um NPC Velho Você matou um NPC Que era pra gente salvar Eu tava vendo Ele se mexer Não Tinha outro aqui Que tava morto Stealth Né Né Tipamente com o NPC No ponto Tá ajudando Né Eu tô vendo Tô vendo pontos vermelhos É tem um Puta merda Você matou o cara Ai cara E é óbvio que você vai tacar bem na minha cara Né O morteiro Eu tô patramei eles É Tem culpa que eles estão indo Não Você tem culpa Sim Cara Eu vou morrer Se você acertar essa merda Em mim Não Tá tudo No corpo Ai Ai Então vou ver vídeo Da minha filha Você já botou tua roupa Pompom Olha o bambu Serviço mal feito Tem um cara que tá marcado aqui pra mim Mas ele tá na Puta que pariu aqui na esquina Se for falar O que tinha que fazer aqui a gente conseguiu fazer Bom Agora a gente tem que ir lá do outro lado Libertar alguém É Tá marcado no mapa É Mas é o mais perto Eu acho que aqui não vai ter veículo Não Se tiver vai ser Algum Ah então Eu sei mais Eu tô achando que não vai ter veículo aqui não Se tiver Nossa Que bom Joguei tanto aeronímpico Nossa A galera andando aqui na minha frente não me notou A galera tipo passando oi aí beleza Beleza Tiros Alguma coisa aqui É Vamos no objetivo ali primeiro Porque senão vai ficar Eita porra Tem uma Matilha de javali aí em cima de você Ah Meu O quebrou Eita Alguém viu a gente Nossa Os caras estão lá Foto que caiu e Parece que viu a gente Nossa Foder Nossa Aqui os caras morrem muito mais rápido Quando a gente fere eles Vou te pôr uma boa causa Tem morteiro Tem morteiro Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Só quatro negros é isso mesmo? Só quatro negros é isso mesmo? Acertei 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 Apareceu mais um ali Matou Acertei Acertei Tem mais um ali em cima Vai Vai esperar os caras morrem Agora Cala a boca Tem alguém aí né Acho que tem que recuperar o cara Tô vindo Tô vindo Tô vindo Uma faca cravada no almoço Olha no almoço Deixa eu ver se dá pra trocar o companion aqui Equipe Equipe Não, tá perdido aí né Tem três Desenfios Diário Mapa Inventário Tá Agora a gente vai para... não tá aparecendo nada aqui então... Vamos ver aqui, outra carta Agora a gente vai para... não tá aparecendo nada aqui então... Vamos ter que seguir em frente aqui para ver se a parada... Ah, tem um templo aqui... Você já vai? Falou Luke, até mais... Falou, até mais... Ah, então acho que eu vou me juntar aí no Overwatch com você, Timbriços Não, eu tô saindo agora... Ei meu nome, então vou continuar aqui... Beleza então... Não, pode ir... É sério? Sério... É a menor graça de sair de frente... Se eu soubesse aí na hora que eu entrar aí... Então tá bom... Obrigado até agora... Valeu... Qualquer coisa segue a gente aí nas redes sociais... É só acessar... A gente vai continuar jogando... A gente vai continuar jogando... Firecraft 5... Em outro momento... Abraço! Em outro momento... A gente vai ver... Esplausos... É... Eh... É... Obrigado.